Néder Isaac é especialista em administração, lideranças e finanças. É um dos maiores especialistas no país hoje em empresas familiares. Ele visita o Piauí pela primeira vez e é o nosso entrevistado especial de hoje no programa Valor Profissional. Néder, qual é a maior dificuldade para se montar uma empresa familiar hoje no país? Eu acho assim, todas as empresas elas nascem familiar no fundo, né? Então a dificuldade de uma empresa familiar no fundo é a dificuldade de toda empresa que está iniciando. Geralmente a empresa nasce de um empreendedor, do sonho de alguém de criar um produto, de criar um negócio, de criar um serviço, né? Nós temos toda a linha de serviços de comércio eletrônico, enfim, de internet, que são as empresas modernas que estão sendo criadas hoje. E, enfim, a dificuldade é a dificuldade que qualquer empreendedor tem de iniciar, né? São as dificuldades de falta de capital, de financiamento no país com as taxas de juros hoje praticadas que são difíceis de se conseguir uma taxa viável para viabilizar qualquer negócio. Enfim, dificuldade de formar equipe principalmente, né? Por isso que a gente fala tanto de liderança, a gente tem trabalhado na nossa empresa, em tudo que a gente faz, informando líderes. No fundo, o empreendedor é o líder, é o fundador, é a pessoa que tem que mover, que tem que impulsionar, que tem que levar o negócio para frente. Então, as qualidades de liderança é uma dificuldade também para quem está iniciando, que às vezes não tem uma experiência, uma formação, enfim, não sabe como liderar pessoas. Tem uma ideia boa, tem algum capital para iniciar, tem muita força de vontade, mas às vezes esbarra em alguns problemas com a equipe, alguns problemas com falta de capital. Enfim, todas as dificuldades que os empreendedores têm. E a empresa familiar tem a característica de ter um pouco misturada relacionamentos, enfim, questões do grupo familiar que gere a empresa com os problemas da empresa, enfim. E como é que esses profissionais podem gerenciar esses conflitos que existem, relacionamento de pais e filhos no gerenciamento de uma empresa? Existem algumas formas que a gente incentiva, que seja feito. Geralmente é um processo que se faz depois de um certo grau de maturidade da empresa. Não existe como organizar muito bem esses conflitos no começo, até porque no começo as coisas geralmente fluem melhor. É o que a gente pensa assim, depois de, não dá para se especificar certo, mas de 3 a 5 anos do início de uma empresa, o que deve ser feito seria analisar o perfil das pessoas da família que estão trabalhando no negócio. Enfim, se eu tenho um negócio com o meu irmão, se eu tenho um negócio com o meu pai, quais são as minhas qualidades, quais são os meus talentos, qual a minha formação técnica, o que eu tenho facilidade de fazer, eu deveria fazer mais. E o meu sócio, enfim, a pessoa que trabalha comigo, da minha família, quais são os talentos, as qualidades dele. E nessa soma, um pudesse respeitar a qualidade do outro, respeitar os talentos do outro e que as tarefas fossem bem divididas, que as tarefas sejam bem divididas, isso reduz em muito conflito. Outra coisa que a gente recomenda em uma empresa familiar é que se crie alguma instância, inclusive para empresas familiares mais maduras, que já tem um certo faturamento, que já tem uma equipe grande, que já se desenvolveu, já cresceu, porque quando a gente fala de empresas familiares, existem empresas familiares de vários tamanhos, existem empresas familiares que faturam milhões e milhões por ano, existem empresas familiares de, no simples, pequena, que estão começando. Então, não é porque é empresa familiar que a empresa é pequena, pelo contrário. Tem muitas empresas de capital fechado ainda que têm uma gestão familiar, mas que são empresas familiares. Enfim, o que a gente recomenda também, para diminuir um pouco esse conflito, é que sejam criados conselhos de administração, geralmente com pessoas externas, profissionais, que possam compor um conselho, onde a família se reúne uma vez por mês, uma vez por trimestre, para fazer os fechamentos financeiros, enfim, analisar o que aconteceu naquele período, no último mês, no último trimestre, e planejar, revisar e estar sempre traçando metas com opinião e com aconselhamento externo, formando um conselho, um conselho de administração mesmo, isso a gente recomenda, é uma instância máxima e a partir do momento que você tem esse conselho, os conflitos diminuem, porque aquele conselho decidiu, está decidido, não é a minha vontade como sócio ou membro da família que vai prevalecer sobre um órgão, um conselho que tem autonomia para decidir sobre questões estratégicas da empresa. De acordo com o IBGE, muitas empresas fecham em menos de três anos, isso também acontece com empresas familiares? Falta de investimentos, saber como lidar com o dinheiro da empresa, ou misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio dos membros dessa família? Sim, eu acho que as empresas com menos de três anos, que fecham, com certeza são familiares, todas as empresas, porque é muito difícil uma empresa com menos de três anos chegar num grau de ter se profissionalizado, porque qual seria a segunda fase de uma empresa familiar? Seria contratar profissionais de mercado, um presidente, um diretor de marketing, um diretor financeiro, enfim, profissionalizar a gestão com pessoas que não sejam da família, concorda? Geralmente esse processo ocorre depois dos dois, três anos, ou seja, depois que a empresa já passou por essa fase de risco, que é a fase de maior mortalidade, se a gente puder falar assim, como a mortalidade infantil. A fase inicial dos dois, três anos é a fase de maior risco. Se a empresa passou pelo primeiro ano, inclusive, ela já tem mais chance de sobreviver. E isso vai evoluindo, essa empresa vai indo, então a chance da empresa familiar não ser familiar com menos de três anos é baixa. E geralmente as empresas que fecham, enfim, que infelizmente não dão certo, são empresas que por algum outro motivo, de mercado, ou de gestão, ou de falta de capital, não deram certo, mas que a grande maioria delas nos dois, três primeiros anos ainda eram familiares. Para finalizar, o que você aconselha para uma família que quer abrir uma empresa nesse momento, que tem algumas dúvidas, alguns medos, que são comuns no mercado de trabalho, qual é a principal recomendação que você pode dar para essas pessoas? Eu diria o seguinte, estude muito o mercado, escolha um nicho, um negócio que você é fera, que você vai se diferenciar, seja diferente, tem aquela estratégia do oceano azul, procure um oceano azul, procure um lugar, alguma coisa, ou alguma coisa que ninguém está fazendo, ou alguma coisa que você vai fazer que é de um jeito diferente. Esse é o lugar para entrar. Não tente abrir uma loja de pastel na frente de quem já vende pastel, porque o cara está dando certo. Essa é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai quebrar o cara e você vai quebrar. Porque você vai dividir a receita, a mesma receita, o mesmo bolo. Tem muita coisa legal, se você for criativo, a crise é uma grande oportunidade, eu sempre falo isso, porque quando existe crise, existem oportunidades. São pessoas que estão desistindo, estão fechando negócios, e ali abre algumas janelas de oportunidade, e a gente tem que preços estão mais baixos para comprar imóvel, preços estão mais baixos para comprar algum negócio que está fechando. Se você olhar com outros olhos, você pode enxergar algumas oportunidades mesmo na crise. Isso sem falar que família unida sempre dá muito certo. Sempre dá muito certo para começar, principalmente. É a força da família, a força do entusiasmo. A força do amor. A força do amor, da confiança. A gente fala isso muito na liderança servidora. Nós somos representantes do treinamento Monge Executivo no Brasil. O Monge Executivo é o livro mais vendido no Brasil nos últimos 10 anos. É 10 anos seguidos, são 10 anos seguidos na lista dos 10 mais vendidos do Brasil. E a gente fala isso, liderança servidora, Monge Executivo, liderar pelo amor. Liderar pela união, liderar pelo serviço. A gente acredita muito nesse modelo de liderança, liderança servidora. E a família nada mais é que o melhor espaço para se praticar a liderança servidora. Muito obrigada pela sua participação no programa Valor Profissional de hoje. Obrigado a você pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado.